Bom, nós estamos agora no Solidworks, eu já desenhei aqui os esboços, os sketches chamados aqui, então a primeira coisa vamos extrudar o maior, como que eu faço isso? Eu seleciono, ou clico antes, tanto faz, aqui nesse ícone da ferramenta, ressalto, base extrudado, que é a extrusão, então se percebe que ele já está extrudando, eu posso arrastar aqui, aparece uma reguinha lá, mostrando o quanto que está sendo extrudado. 101 milímetros, no caso é 100, eu posso digitar 100, e confirmo. Agora eu vou retirar, subtrair esse detalhe, então eu posso clicar nele, e eu uso aqui a, esta ferramenta, corte extrudado, ou seja, uma extrusão que será um corte, será removido o material desse bloco. Você percebe que ele está no centro, então eu posso, eu tenho duas opções aqui, a primeira direção, que já está mostrando, está com 100 milímetros, eu ponho 50, e a segunda direção, lado contrário, 50 também. Ok, confirmo, então eu removi, esse detalhe, esse está no extremo, então vai ser uma direção só, novamente, corte extrudado. Então, a primeira direção, eu não vou usar, vou usar a segunda, 100 milímetros. Aqui, pode ficar zero. Repede que tem que ser um valor maior que zero, então, qualquer valor aqui, só vale passar um pouco. Você pode confirmar aqui. Então, ele removeu totalmente, e o círculo, como ele está no centro, então, corte extrudado, aqui vou usar duas direções, 50 de um lado, segunda direção, 50. Confirmo, então, está aí, subtraído. Aqui também tem o comando Fillet. Eu posso selecionar, clicando na face, ele faz todos os cantos, todas as arestas. Um raio de 10 milímetros. Confirmo. E o chanfro. Seleciono a face, e aqui no ícone da barra de ferramenta Fillet, está junto o chanfro. Vamos pôr 3 milímetros. Ele já mostra para mim lá, 3 milímetros a 45 graus. Se eu quiser modificar esse ângulo, por 30 graus. Confirmo. Olha lá. 30 graus, 3 milímetros. Se eu quiser chanfrar esse furo, clico na aresta, 3 graus, a 30 ou a 45. Aqui você coloca o valor. Se eu quiser modificar qualquer uma dessas operações, na barra, na árvore aqui de ferramenta, dos comandos, eu posso fazer a qualquer momento. Então, eu clico nesse daqui, eu edito o recurso, a extrusão, que nós fizemos de 100 milímetros. Eu posso pôr aqui 100 milímetros. Fala o que eu quiser, 150 milímetros. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele aumentou o comprimento. Manteve a mesma posição, os detalhes. E aumentou para lá o comprimento. Se eu quiser aumentar esse furo, eu venho aqui no corte, extrusão. Olha lá, ele mostra para mim. Em vez de... Aqui está 50. Aqui é a extrusão. Eu quero aumentar o diâmetro, na verdade. Então, eu venho no esboço. Aqui deu origem ao furo. Olha lá. 25, eu vou pôr 35. Então, estou aumentando o diâmetro do furo. Eu confirmo. Ele aumentou o furo para 35. Então, você percebe as diferenças dos programas. E as ferramentas, basicamente, fazem a mesma coisa. Espero que tenham gostado. E até a próxima.